Olá, hoje eu quero falar de uma história real, aconteceu com um cliente, ele existia desde 1970, portanto mais de 50 anos, ao longo do tempo ele veio atendendo esses clientes, acontece que onde ele estava situado era um corredor comercial, um misto de residencial, e ao longo do tempo tudo se transformou em um corredor, uma área residencial, então ele perdeu clientes, pior ainda, ele não reciclou o seu atendimento, sua oferta, suas soluções, e nem fez a modificação do design de seu estabelecimento, então, portanto, ao longo do tempo ele continua a mesma coisa e seus clientes começaram a desaparecer. Qual é o grande problema de um cliente que desaparece? Ele pode desaparecer porque morreu, ou simplesmente porque ele trocou de solução, e simplesmente mudou de opinião, e o pior de tudo, ele não fala para você que ele mudou de opinião, ele simplesmente muda o seu hábito de consumo, a sua procura por uma necessidade, atender uma necessidade, a procura de uma solução, e ele não comunica a você. Então, portanto, você conhece o seu cliente? Se você não sabe utilizar ferramentas na internet, é fácil, comece a utilizar, então, ferramentas dentro das redes sociais. Desta forma, cada pessoa que te segue é um possível, um potencial consumidor. Então, coloca lá a sua empresa no Facebook, coloca no LinkedIn, coloca no Instagram, coloca no TikTok, no YouTube. Cada um daqueles que estão seguindo, você precisa nutrir com novos conteúdos, e geralmente conteúdo na qual você já gera no seu dia a dia. É no seu trabalho, é na sua empresa, no seu empreendimento, ou na sua vida como profissional liberal. Então, imagina que um educador físico, ele tem muita informação para poder passar para as pessoas, e as pessoas querem cuidar do seu físico. Já pensou um advogado que tem muitas dicas do que falar a respeito da área do direito? Mesmo o contábil, está chegando aí o momento de fazer declaração de imposto de renda, colocar algumas dicas. Isso tudo é importante para você colocar na internet, você coloca na sua rede social, e você começa a criar seguidores. Essas pessoas são possíveis clientes seus. Ao longo do tempo, se você não reciclar os seus clientes, eles vão desaparecer. Significa que você deixou de reciclar também, e você não deu importância ao gosto das pessoas. Já pensou você usar o mesmo carro que seus pais, e seus avós utilizavam nos anos 70 para poder viajar? Olha, seria um desconforto muito grande, considerando que nos dias de hoje você tem carros que dirige praticamente sozinho. Tá bom? Gostou desse conteúdo? Dá um joinha aqui, ativa o sininho para receber novas notificações. Até o próximo vídeo! Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Leve-me. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio. DPO Net. Democratizando a LGPD. Vilagem Marcas e Patentes. A marca que registra. Telecontrol. Remax. A maior rede imobiliária do Brasil e do mundo. Bredas Sistemas. Tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo o futuro. Life Empresas. Com a sua empresa sempre. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Eficaz consultoria. C&M Corretora de Seguros. Seguro só com o corretor de seguros. Assim. Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierut Estúdio. Produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. Centro Automotivo Porto Seguro. Média Biz. O seu negócio na internet. Grupo SM3. Qualidade em mídia exterior. Magno Gas. Revendedor autorizado com cigás. Estúdio Estética Automotiva. Som e acessórios em geral. Sítio da Paz Eventos. Sua satisfação é a nossa alegria. Frango de Grife. Aqui o sabor é melhor do que o cheiro. Dudu Aqua Center. A escola da família.